Os jogadores ficam falando que é Deus que faz os gols, a paz. Grande Sertão Veredas, espetáculo e instalação de Bia Lessa, a partir da obra de João Guimarães Rosa, com Caio Blá, Luísa Raiz, Luísa Lemers e grande eleito. Primeiro, obrigada de receber a gente aqui. Bia, eu pensei, assim, quatro coisas para te perguntar, passando um pouquinho por essa trajetória que é tão múltipla, né, sua. E queria primeiro começar, assim, pensando a Bia atriz, a Bia diretora, a Bia cenógrafa, a Bia ligada a esse lugar da curadoria, disposição. Quem que chegou primeiro aí? Que Bia que chegou primeiro nessa história para a gente fazer uma trajetória? Chegou primeiro a atriz, quer dizer, eu logo menina, em 15 anos, foi uma coisa que logo me iluminou. Eu logo parei de estudar, fiz até o ensino médio, quer dizer, só fiz até o ginásio, depois já fui comerciante do teatro. E daí, surpreendentemente, um dia, eu, como atriz, fui convidada por um ator a dirigir um espetáculo com ele, que é o Tunico Pereira. E daí a gente dirigiu um espetáculo que, na época, a gente decidiu fazer a Terra dos Meninos Pelados do Graciliano Ramos. E foi... já era uma coisa que eu queria entre o infantil e o adulto, já quebrava um pouco, assim, os paradigmas do que era uma coisa e o que era outra. A gente apresentava nos dois horários, daí a coisa da direção se impôs para mim, assim, muito mais do que a questão da atriz. Eu trabalhei como atriz com o Antunes e eu tinha uma coisa como atriz, uma certa, digamos assim, espontaneidade. que, dentro da prática, do método do Antunes, é o que menos, como é que eu sei, é valorizado. Então, ali no Antunes, eu acho que a atriz deu uma murchada, assim, e brotou a diretora, que realmente acho que faz mais sentido. E daí, do teatro, me chamaram para fazer uma ópera, da ópera para fazer uma exposição, e as coisas foram se dando, assim, meio... muito naturalmente. Na realidade, eu não sinto nem que eu escolhi a profissão. Ela foi se dando e eu fui andando por ela. E tem alguma dessas áreas que mais se... que você mais se fala, nossa, aquilo... aqui sou... É engraçado porque, no fundo, eu acho que tudo é a mesma. Mas, assim, acho que para cada conteúdo, para cada... um dos meios de expressão é melhor. Tem que dizer, quando eu fui para fazer cinema, eu fui porque eu estava atrás da própria vida. Então, eu tinha que ser um documentário, não podia ser outra coisa. Quando eu fui para a exposição, tinha uma questão muito importante para mim, que era entender, de fato, o que é o espaço e a importância das coisas. Eu lembro que, uma vez, ainda menina, eu estava dando uma entrevista em Brasília. E era na redação e, do lado, tinha um cara que tinha um lápis. E era um lápis que, de um lado, tinha uma ponta vermelha e, do outro lado, tinha uma ponta azul. E eu fui alfabetizada com esse dia que ficou de lápis. Na hora que eu vi aquilo, aquilo me tocou de uma emoção tão profunda. E eu entendi a força que tem os objetos. Eu lembro que, naquela hora, eu olhei e falei... Puxa, peraí, quando eu for botar uma cadeira em cena, não é qualquer, tem que ser aquela. Porque aquele objeto emana uma quantidade de significados, de emoções. E daí, então, eu queria desenvolver isso, de fato, entender. Então, daí, a exposição era um lugar adequado. Porque não tinha tanto humano, no sentido de ter... Eu estava lidando com prego, madeira e espaço. Você e os objetos. Eu e os objetos. Então, é uma coisa, no fundo, é mais ou menos a mesma. Depende do conteúdo. Depende do que eu quero dizer na época. Quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar o Grande Sertão, eu jamais podia imaginar a possibilidade de fazê-lo em teatro. Porque, para mim, qualquer imagem que você coloque explicando o que é aquele livro, é um imenso empobrecimento. É uma coisa que o Sertão tem toda parte. Sertão da Venda Gente, não há um Sertão. Qualquer imagem, por mais linda que seja, que seja a imagem da Morim do Zilear sobre o Sertão, ele é uma imagem que eu acho que, para descrever o livro, ela é uma imagem sempre redutora. E daí, eu fui fazer a primeira exposição, só com palavras. Que foi a do Museu da Língua Portuguesa. Do Museu da Língua Portuguesa, na inauguração do museu. Daí, depois, até chegar a ter o desejo, daí faziam, sei lá, dez anos como fazer teatro. Para eu ir para o teatro. O teatro, eu acho que é um lugar sempre dificílimo, por todas as razões que você pode imaginar. Só interessava se fosse uma questão, assim, que me... Daí, eu falei, essa é uma questão. Como fazer um grande Sertão com imagem e sem imagem? Porque você não tem como fugir da imagem no teatro. Daí, me interessava tanto a questão, que eu falei, não importa nem se eu não faça. Então, vamos fazer. Pode ser que não acabe, mas o processo em si... Tem o valor do... É, ficar seis meses do lado do Guimarães Rosa, no grande Sertão, é muito obrigada. É isso que eu quero dar vida. Então, daí a gente foi fazer. E acabou achando essa solução. Que era fazer algo que não fosse um cenário, mas fosse uma evocação. Chama-se, evoca o Sertão, evoca o Sussuarão, evoca os pássaros, evoca os bichos. Não é que lá estão, chama. Então, as coisas vão andando um pouco assim. Quer dizer, cria-se um problema e daí vai tentando resolver. A grande graça é construir bons problemas e daí tentar resolver. E o grande Sertão acabou sendo justamente esse encontro de tudo isso, né? Porque ele é uma instalação, ele é o teatro, ele é o cinema, com essa coisa do uso do som, né? Ele é tudo ao mesmo tempo ali, né? E ele traz esse Sertão de diversas formas. É, isso é bacana, porque você vai, quando você lida, você vai pegando de cada uma delas aquilo. Agora a gente fez o grande Sertão em cinema. Então, que era também, vendo um dia o espetáculo, eu falei, o que eu gostaria agora é de inverter a situação, é levar para o cinema aquilo que o teatro poderia contribuir. Da mesma forma que eu trouxe o cinema para dentro do teatro. Então, você começa a criar umas questões e sai aí tentando resolver. Algumas vezes resolve, outras vezes não resolve, mas a questão é sequencial. Você leva a questão de um trabalho para o outro, é o encadeamento que, no fundo, não deixa de ser um trabalho só, todos. E já que falando de Guimarães e de Grande Sertão, com todo esse seu caminho pela obra dele e tudo, é uma, claro, sem dúvida, uma obra atemporal, né? Mas o que você acha, assim, na tua opinião, teu olhar para ela e para esse mundo aqui que a gente vive? O que ela traz para a gente, assim, o que ela está dizendo para a gente, né, nesse... Para a gente entender ou se relacionar um pouco com o mundo, né? Eu acho que nesse mundo, realmente, como você falou, cão, Eu acho que a gente está num momento seríssimo de um retrocesso muito grave, muito profundo, muito preocupante. Eu tenho uma sensação de que criamos nós todos, ao longo, desde quando nos tornamos homens, um mundo que realmente não nos serve, que é cada vez mais desigual, cada vez mais... É uma coisa, não sei como é para você, mas para mim, é quase impossível, assim, viver hoje em dia sem uma tristeza como base, assim. Você sai na rua e encontra uma coisa, assim, e daí parece que a gente tem que desenvolver um certo cinismo para poder se defender um pouco, minimamente, da quantidade de atrocidades que a gente vê todos os dias na rua, na frente da casa da gente. Então, é muito difícil. E o Grande Sertão, eu acho que ele é um livro formador. Ele é um livro alicerce. Então, eu acho que dentro do Brasil nem se fala, quer dizer, num momento que a gente está quebrado, não só economicamente, moralmente, estruturalmente, culturalmente, ele é um alicerce. Então, eu acho que você buscar esses alicerces nos momentos como esse não é à toa. Mas, como você disse, eu acho que é um livro para sempre, é um livro formador. Eu acho que é um livro, cada vez que você lê, você descobre dele uma nova forma de se modificar, de se entender, de entender a própria estrutura humana, de entender o que está em torno. Então, eu sempre falo que quando eu passei pelo Grande Sertão, como se eu tivesse recebido, de fato, um imenso amigo. É algo assim que você tem e que aquilo é para sempre, é quase como se fosse um pai, um filho. Vou rir agora, vou fazer uma piada. O que eu falo? Um bom advogado. É que depois que morre o pai tem que ter um advogado. Alguém que te proteja. Mas é algo assim que realmente te cria, te cria, te revoluciona, te gera, te cria questões. Então, eu acho que, de fato, ele é um livro referência. Acho que ele também, é isso que você está falando, ele não socorre, né? Diante das questões. Nossa, socorre te levando para a questão, né? Não socorre no sentido de apaziguar. Não, justamente te joga, né? E aí, para a gente fechar essa conversa, que eu falo que ela é uma delícia, mas a gente começa, já está acabando. Quando você tem esse encontro também com esse lugar da construção, pela cênica, pela curadoria, pelo cenário de um espetáculo, de um show musical, pelo teatro, o teatro já traz em si isso. Mas quando você vai, principalmente para esse lugar da exposição, né? Pensando na exposição do Rio Grande do Sertão, outras que você... Do Guimarães e outras, né? Essa experiência, essa experiência para o espectador cênica, de alguma forma você leva também para esse lugar, né? Você... Esse processo, ele é... E ele acaba sendo assim, quando você fala hoje, se a gente for estudar a teoria da arte contemporânea, do espaço de exposição, isso aqui, ele está lá. Só que você vem fazendo isso muito antes da gente teorizar sobre esse espaço da curadoria, né? Como é que é esse olhar para esse campo? É bonito você falar disso, porque isso realmente foi uma grande briga. Eu acho que quando eu comecei a levar isso para a exposição, que foi no Brasileiro Que Nem Eu, Que Nem Quem, que foi a minha segunda exposição, já que se criou essa celeuma gigante, tem que ser o cubo branco ou podemos ter uma espacialidade. Daí veio a exposição do Barroco, que era uma exposição que tinha, sei lá, quantos quilômetros de flor, e que o Barroco vinha por cima daquilo, uma exposição que falava do povo brasileiro e do Barroco brasileiro. E era uma questão, era uma briga, acho que de alguma forma ela continua sendo. Me orgulho muito, porque eu acho que essa questão trouxe um pouco os novos museus, os museus também que... É que eu acho que o conhecimento, ele é irreversível. Depois que você entende a importância do espaço, você não tem como recuar. Depois que você entende a importância da drama, você não tem como recuar. Depois que você entende... Quer dizer, quando você vai mostrar um aleijadinho e você vem, sei lá, de um quilômetro de flores roxas, com as obras portuguesas barrocas, todas com a sua característica, com aquele catolicismo, minha culpa, minha culpa, minha culpa, pesado, e você entra num aleijadinho que já coloca algumas peças, como temos o aleijadinho, que a cara já é uma cara indígena. Que vai fazendo essa revolução, que você vai entrando no Brasil, que é um país que eu e você oramos para o santo, mas que o santo não te arrumar marido, você pega o santo Antônio e vira de cabeça para baixo. Quer dizer, você tem uma relação completamente profana e sagrada e direta com essa sacralidade. Eu acho que isso tem que estar no espaço. Isso tem que ser visível, que isso é o que nós somos. Então, eu acho que toda essa questão é uma questão disso, de que o conhecimento é irreversível. Então, as coisas andam. Então, a importância que teve a entrada do Cubo Branco para que você visse uma obra, foi extraordinária. Agora, temos que andar. Aquilo já foi feito. Quer dizer, o que é bonito na vida, Guimarães, é que o homem não está pronto e não está terminado. Mas sempre mudando. E assim com tudo. Se a arte não tiver a possibilidade de caminhar, de ir, de propor coisas, não tem graça a fazer. Então, é sempre um caminho para lá, para cá, para cima, para baixo, para os lados. E, às vezes, no meio desse caminho, a gente consegue fazer algumas coisas que são especiais. Poucas, porque são difíceis, são trabalhosas. É uma questão, o Godard fala lindamente, que ele fala que cultura a gente faz sempre, mas a arte é a exceção. Então, quando a gente consegue fazer essa exceção, que é uma coisa que depende de muitas coisas, não só da gente, daí sim a coisa brilha. Mas não é sempre, não é a cada hora. Lindíssimo, obrigadíssima por essa conversa. Terem vindo aqui na minha casa nesse dia de sol. Terem vindo aqui na minha casa nesse dia de sol. Terem vindo aqui na minha casa.